tá gravando? tá bom? salve rapaziada, beleza? bem vindo aqui a mais um vídeo do canal aqui que hoje vou mostrar pra vocês explicar, ô meu Deus do céu tá bom é? hoje vai ser sim, hoje vou explicar pra vocês sobre o meu canal, primeiro deixa o like, vou bater a média de 20k de like em todos os vídeos, todos os vídeos que eu mandava, baixar a média de 20k de like, se inscreve no canal aí pra poder bater a média de 1 milhão de inscritos, beleza? mil inscritos pode ser mil inscritos e também rapaziada, meu canal está aqui, olha, FC Atmosfair, rapaziada, primeiro, vai ter nova música do canal aí, nova música que eu vou lançar, nova música do canal e o toque rapaziada é simples, o toque vocês vão ver a partir de 715, quando for 715 você entra no meu canal e vê o toque da música que vai ser lançada, pesadão no toque da música vai ser lançada a partir de 715 e vocês vão ver o toque lá no canal, lá que eu vou mostrar lá, no canal, vai estar citado lá no canal, vocês vêm lá, viu rapaziada, então esse aqui é o celular, esse aqui é o celular da minha irmã que eu tô gravando, mas eu vou terminar, é só pra explicar pra vocês, só pra explicar pra vocês o negócio do meu canal e o toque do, do, da música, então, vocês vão no canal lá e vê o toque da música, beleza? Então, é só o vídeo mesmo rapaziada, então eu vou terminar o vídeo por hoje, pode vir, pode vir, pode vir Dani, ela quer aparecer, então rapaziada, esse foi o vídeo só pra explicar sobre o meu canal, sobre a música, quer saber qual música é? Vê o toque do meio que vai estar no canal lá, a partir de 715 vai estar o toque do canal lá, vai estar a música do toque lá no canal lá ele tá no canal lá e meu toque lá, beleza? Então, é só pra explicar pra vocês, mas não perca, é bacana rapaziada, é nóis rapaziada Vamos lá, vamos lá 0